Rios poluídos, tragédias ambientais, crianças brincando em ambiente contaminado. No mesmo lugar onde buscamos a água, largamos o esgoto. Nós sujamos a água e depois nós temos que tratar para beber. De cada um real que a gente aplica em saneamento, economiza quatro reais no Sistema Único de Saúde. Durante décadas, os governos não investiram em esgoto sanitário. Agora, União, Estado e Municípios prometem mais de 300 obras em cinco anos. Nós devemos duplicar a capacidade de tratamento de esgoto. Novos sistemas combinam conhecimento e tecnologia no tratamento do esgoto. TV Repórter mostra modernas obras em andamento. O projeto integrado socioambiental na capital e a superestação de tratamento da Serraria. Em Alvorada, a sequência de aeradores promete tratamento em oito horas. E em Novo Hamburgo, economia de energia e sustentabilidade, em uma estação de tratamento ecológica. A plantinha faz o trabalho por nós. E a conscientização do cidadão para ligar o esgoto doméstico à rede pública. Sandra saiu menina de Teutônia para morar na capital. Não se acostumaria a viver de novo no interior. No entanto, também não estranha mais um problema de periferia de cidade grande. Antes até era mau cheiro, porque a gente não era acostumada, né? Antes era fossa, agora não. A gente já acostumou já há 18 anos. Ela, o companheiro e os filhos vivem na chamada Vila Dique Velha. Nos fundos, mas não na linha da pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho, de onde centenas de famílias já foram removidas. Sandra vai ter que esperar mais um pouco. E, portanto, continuar de olho na brincadeira dos filhos. Essa aí corre por tudo. Quando vê ela estar aqui atrás, tem que estar chamando que é perigoso de cobra também. De cobra e de muitas doenças. Do cano, no fundo da casa, diretamente para o valo a céu aberto, vai tudo que saiu pelo ralo ou pela descarga. Ali é a chamada bacia do arroz e da areia. E, por incrível que pareça, ainda tem criança brincando de esgoto. A média gaúcha é menor do que a brasileira, que chega a 11%. Mesmo assim, no Rio Grande do Sul, pelo último censo, 7% das moradias têm o esgoto a céu aberto correndo do lado da residência. E a poluição não para por aí. O esgoto também é um problema quando a gente nem o vê. A residência pode ter fossa séptica, pode estar até ligada a uma rede coletora. Mas a maior parte do esgoto hoje não é tratada. 85% do que sai das torneiras, chuveiros e descargas domésticas no Estado não tem tratamento. É que a prioridade do investimento público em saneamento por anos foi no abastecimento de água. O Planasa, que foi feito na época da ditadura militar, ele se desafiou a tentar melhorar as qualidades de abastecimento da água da população. E o fez, de certa maneira. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós devemos chegar a 98% da população recebe água potável. Como o esgoto é um problema, digamos assim, ele acabou ficando relegado, ficou com poucos recursos, tinha uma lógica que era uma lógica perversa que dizia que enterrar cano não dava voto. Então os administradores do passado não deram a importância devida para o tema do saneamento. A nossa cultura não é de prevenção, a nossa cultura é de atacar o problema depois que ele está implantado. A poluição é uma coisa que plantou por falta de planejamento quando houve o desenvolvimento industrial, a urbanização, não se fez essa etapa do trabalho que é tratar os resíduos. E boa parte do esgoto sem tratamento chega, assim hoje, aos mananciais hídricos do Estado. 7 de outubro de 2006, cascudos, violas, carás, jundiás, traíras, dourados, pelo menos 18 espécies. Um tapete de peixes mortos, agonizando pela falta de ar na água. 90 toneladas recolhidas na maior tragédia ambiental em um rio gaúcho em 40 anos. Difícil esquecer a mortandade de peixes no Rio dos Sinos. Eu tirei a foto de lá para cá, assim, era só peixe branco na superfície morta. O negócio veio daqui, ó. E foi levando, foi matando tudo. Seis anos e meio depois, voltamos ao leito do rio com o biólogo Jackson Miller, um dos interventores delegado pelo Ministério Público para a Utreza, empresa apontada como principal responsável pelo crime ambiental. Lançamento de resíduos industriais sem tratamento em um rio que já estava em seu limite. As características dos sinos já contribuem para a pouca oxigenação da água. Além dessa coloração bastante turva que atrapalha a passagem da luz, ele é um rio sinuoso e, portanto, com pouca correnteza, praticamente parado. E junto com tudo isso, vem a grande pressão externa. Você tem uma bacia com 3.800 quilômetros quadrados que ocupa 1,5% do território gaúcho. E dentro desse 1,5% você concentra 20% do PIB. Você tem um polo econômico e populacional bastante expressivo para o tamanho da bacia. Então, essa concentração de atividades com potencial poluidor, mais o contingente de 1,5 milhão de habitantes como usuários dessa bacia, gera um impacto que a gente identifica na qualidade da água. A situação é semelhante no rio Gravataí, também na região metropolitana de Porto Alegre. Os dois rios estão no topo de uma triste lista da Agência Nacional das Águas. O rio Gravataí e o rio dos sinos, eles se rivalizam com o rio Tietê e São Paulo, um dos rios mais poluídos do Brasil. Em alguns trechos, as águas coletadas ficam na última classificação para a água doce, segundo os parâmetros do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Essa classe 4, ela não viabiliza sequer o aproveitamento da água para consumo humano. A gente tem as comunidades do Vale do Rio dos Sinos sendo abastecido por um rio que apresenta uma qualidade muito precária. Isso exige maior aplicação de produtos químicos, maior investimento, maior monitoramento dessa qualidade, para que tu possa atingir os padrões exigidos pelo Ministério da Saúde para fornecer uma água de qualidade. Então, nós sujamos a água que depois nós temos que tratar para beber. Essas grandes tragédias ambientais têm essa eloquência que talvez todo o discurso dos ecologistas e da sociedade civil não foi tão eficiente em mobilizar esses setores. Até 2006, a indústria já tinha sido bastante apertada, a parte de resíduos sólidos, uma série de outros fatores de poluição dos nossos rios já tinham sido enfrentados ou têm um certo enfrentamento e o setor público, principalmente as companhias de tratamento de água, ainda não tinham enfrentado essa questão porque havia uma resistência política. É como se a gente matasse todo dia cada um desses rios como se, infelizmente, a gente fizesse um atentado à vida humana. Entendendo, na verdade, todo esse sistema de drenagem que a gente tem aqui na região metropolitana, no Rio Grande do Sul, no mundo, como sendo o seu sistema vascular. Como no corpo humano, rios são veias que formam uma bacia. Portanto, não adianta um município tratar o seu esgoto. A maior parte dos prefeitos da Bacia dos Sinos formou um consórcio e estabeleceu na criação um prazo considerável, de 10 anos, para mudar a realidade dos sinos. Não havia uma organização. O que havia eram ações individuais, muitas vezes, de indivíduos, de organizações não governamentais, poder público de forma desconectada. Mesmo vale para o Estado como um todo. Assim, os 4 bilhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento acabaram concentrados na região metropolitana na primeira fase. E até 2017, chegam a várias cidades do Estado. No PAC-1, onde a companhia tinha projeto, ela conseguiu captar recursos. No PAC-2, nós nos preparamos melhor. Aí nós fizemos, nos organizamos para ter projeto onde interessava e, portanto, a gente conseguiu ter um direcionamento mais equilibrado desses recursos. Mas nós estamos investindo onde mais necessita. Nós temos investimentos em Santa Maria, em Cachoeira do Sul, em Rio Grande, em Santa Rosa, em Santo Cristo, em Osório. No litoral, tem um investimento fortíssimo da Corsã. No caso das bacias mais degradadas, da Corsã e das companhias municipais. As bacias do Sinos e do Gravataí estão recebendo 2 bilhões de reais em obras. Nós temos hoje no país essa questão do saneamento básico como uma prioridade das três esferas de governo. Os administradores mudaram muito. Os gestores municipais hoje já sabem que enterrar cano é importante e que é uma exigência da sociedade que os elege. Uma das 50 novas estações de tratamento de esgotos da Corsã no Estado é a Ete Alvorada, que poderá ter outro nome até o início do funcionamento previsto para o final de 2013. Ali serão três tanques de uma tecnologia nova, chamada de reator sequencial abatelada, conhecida pela sigla em inglês SBR. A previsão de que haja o processo completo em oito horas. A inovação é essa sequência de aeradores, ou seja, injetores de ar comprimido no fundo do tanque que promovem uma super oxigenação do esgoto. A bactéria que faz a decomposição ou torna inerte a matéria orgânica precisa para fazer esse processo calor e oxigênio. À medida que ela tem muito oxigênio, ela se prolifera e esse processo se torna mais rápido do que os processos tipo lagoa de estabilização. A obra vai atender via mão e alvorada. Via mão era zero de tratamento de esgoto, vai passar 47%. E alvorada vai dar um salto de mais uns 30% a 40% de tratamento de esgoto. A água que será devolvida ao banhado do arroio feijói, que depois vai chegar ao rio Gravataí, deverá atingir o nível de 70% de tratamento. O que é melhor do que a própria água do rio hoje. Nós vamos passar de um círculo vicioso, que você consome a água praticamente no mesmo lugar onde você larga os seus vejetos para ter um ciclo virtuoso. Quer dizer, nós vamos captar água mais limpa, portanto, gastar menos no tratamento de água e essa água vir com mais qualidade. A seguir, sistemas diferentes prometem eficácia no tratamento do esgoto e as ligações domésticas à rede coletora pública. Um aprendizado depois do projeto Proguaíba. Esse é um caso incrível de desperdício do dinheiro público e de falta de consciência da população. Nós já voltamos. O projeto é piloto e por isso trabalha com a comparação. De um lado, um grande aerador oxigenando o esgoto para proliferar as bactérias que degradam a matéria orgânica. Esse é o sistema de lodo ativado, o mais comum no Estado. Do outro lado, um tanque cheio de juncos, com um resíduo clarinho circulando pelas bordas. As plantas são como um filtro, parecido com o que vemos nos banhados. O que a gente está fazendo, de certa forma, é trazendo o conhecimento que a natureza tem por uma demanda que a gente tem da guarda da população. Mais especificamente para o tratamento do esgoto desse residencial com 5 mil pessoas. O projeto piloto da ETNundo Novo, em Novo Hamburgo, adotou a tecnologia criada por uma empresa espanhola. O município chegou a suspender o processo de licitação com um sistema tradicional para conhecer o tratamento ecológico de esgoto. Essas plantas estão no meio ambiente, nós pegamos elas, as colocamos em uma posição determinada, suspendemos elas na água, literalmente, e elas trabalham. A plantinha faz o trabalho por nós. Bom, não foi tão simples no começo. Na Espanha, as mudas são produzidas em estufas que são colocadas nessas grades pequenas na hora de suspender a planta no tanque. Novo Hamburgo precisava ganhar um ano nesse tempo para escolher o projeto definitivo da nova ETN, que pretende passar de 4 para 80% do esgoto tratado no município. Ao chegar aqui, cortamos parte da estrutura da balsa flutuadora espanhola, pegamos as plantas no tamanho que tínhamos, colocamos para dentro, elas se fixaram. O jeitinho brasileiro deu certo e até ganhou com uma grade verde-amarela. Mas como funciona esse tratamento através das macrófitas, dos juncos de banhados suspensos? Essa planta tem um tecido especial na sua folha que tem um sistema de túbulos que vão transportar oxigênio até a zona de raízes. O oxigênio vai ser liberado na zona de raízes onde estão se desenvolvendo os micro-organismos, as bactérias, que são quem realmente fazem o tratamento, a degradação da matéria orgânica. Isso substitui os aeradores artificiais, como o do lodo ativado. O nosso motor é esse. Logo, eu não tenho um custo de energia elétrica aqui. Por outro lado, se eu não tenho um motor, não tenho um elemento mecânico atuando aqui, eu não tenho manutenção. Nós temos na instalação um 50% de economia. E na manutenção destas estações, em torno a um 80%. A decisão da Companhia de Saneamento de Novo Hamburgo, com o suporte da Universidade Fevale, que acompanha e testa os resultados do projeto piloto, foi investir nesse sistema mais econômico e que promete ser mais sustentável. Então a gente acaba criando um ciclo completo dentro desse sistema. Eu não preciso tirar o lodo daqui e colocar, dar um destino, enfim, gastar com isso, enfim. Aqui mesmo se trata. O Lago Guaíba também deverá atingir níveis mais altos de tratamento de esgoto em até menos tempo. 586 milhões de reais. 7 quilômetros de um emissário terrestre que inicia na ponta da cadeia, próxima ao gasômetro. Mais 11 quilômetros de um emissário subaquático, com cumulações no fundo do Guaíba, até a estação de tratamento da Serraria. quilômetros de redes coletoras em toda a cidade, interceptores, estações de bombeamento. E Porto Alegre deve passar de 27 para 77% do esgoto tratado. Quando o emissário subaquático estiver ligado, a estação poderá receber 4.115 litros de esgoto por segundo para tratamento. Essa é a capacidade total do local, o que representa o esgoto de cerca de 1 milhão e 200 mil habitantes. Um limite a mais considerando o aumento da demanda, já que a estação vai tratar 66% disso. O esgoto de 800 mil pessoas das bacias dos arroios Dilúvio, Cavalhada e Salso. A estação, ainda antes de começar a funcionar, foi premiada pelo programa de despoluição das bacias hidrográficas da Agência Nacional das Águas. Ele analisou, tecnicamente, todas as estações que devem ser executadas no Brasil. Nós tínhamos o primeiro lugar. E nós recebemos, como prêmio por isso, 40 milhões de reais. O sistema com tecnologia belga terá alto grau de automação em oito tanques de tratamento. Destaque para o módulo de lamelas, que são essas placas de plástico resistente, que servem para acelerar por contato a decantação da matéria sólida. E o sistema de unitanque, que completa a alta capacidade de remoção de poluentes. A água devolvida ao Guaíba deverá estar livre de 99% dos coliformes pecais, além do nitrogênio e do fósforo, que causam a floração de algas e bactérias. A meta futura da estação é gerar resíduo zero no processo. Essa água só não é potável. Ela pode ter muitos outros usos. Usos industriais, pode ser para a lavagem da cidade, pode ser utilizado para o demeliu, enfim. Nós podemos dar destino ao efluente líquido. O efluente gasoso, o metano, nós vamos queimar para gerar energia. E o resíduo líquido, porque tem um lodo que sobra, da matéria orgânica, esse lodo, nós vamos, na realidade, secar tecnicamente e vamos queimar e gerar energia. Mas, para tudo isso acontecer, o esgoto precisa chegar à rede coletora pública. Sim, a rede pode existir e o morador só se preocupar em saber se está ligado quando um problema aparece. Geralmente, é um odor de esgoto na frente da casa, que ele sente. Num momento de chuva forte, um retorno de esgoto para dentro da casa, um extravasamento de esgoto na rua. Isso é que demanda para nós o trabalho de investigação de onde está indo o esgoto de cada casa. A equipe de corantes do programa Esgoto Certo do DEMAI visita moradores que solicitam e também verifica as ligações em redes existentes. Foi assim na casa de seu Doutro. Basta um frasco de corante no vaso sanitário e a abertura do coletor individual na calçada. O resíduo pintado pelo corante vai aparecer ali, mostrando se a residência está com as tubulações em dia. Mas não é só isso. É preciso abrir o posto de visita da rede coletiva, por onde também deve escorrer o líquido vermelho. Nós vistoriamos as casas para identificar quem está ligado incorretamente na rede Colacal. Tanto botando a água da chuva para dentro da rede Colacal, como o esgoto Colacal indo para uma rede fluvial. Tudo certo com as tubulações que levarão o esgoto da casa de seu Doutro para o tratamento na estação da Serraria, antes de ser devolvido ao Guaíba. Todos nós temos que ter esse compromisso, esse dever de limpeza. Todo mundo quer o esgoto longe de casa. Só que esse direito é acompanhado de um dever, historicamente, não muito simpático para o contribuinte. A dificuldade que se tem na área do saneamento é as pessoas se ligarem nas redes à medida que elas sabem que, ao se ligarem, terão que pagar pelo serviço de esgotamento sanitário. Um grande ícone desse problema foi o programa Proguaíba, que sanearia o esgoto de nove bacias do Estado. Com pelo menos 500 milhões de reais, 60% financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o projeto parou na primeira fase. que abrangeu obras principalmente nas cidades de Gravataí e Cachoeirinha. Muito dinheiro nosso, dinheiro público, foi enterrado ali com vistas a uma perspectiva de despoluição de dois rios que são os mais poluídos do Brasil, Gravataí e Sinos. Esse é um caso incrível de desperdício do dinheiro público e de falta de consciência da população. Esta vez, o Proguaíba não tenha feito na sua plenitude esse grau de conscientização. Talvez a gente tenha tido um programa com muito foco em questão de obras e esquecemos o entorno das obras que são os seres humanos que vão ser beneficiados pelas obras. Com a estação de tratamento pronta e sem a ligação das residências à rede coletora, o Proguaíba ficou subutilizado. A promotoria de meio ambiente do Ministério Público instaurou uma ação civil regional em 2008. A legislação prevê a obrigatoriedade de toda a economia cuja rede passe de fronte a essa economia a obrigação de se ligar nessa rede. O que pode acontecer se o cidadão resolve não ligar? Pode acontecer que ele venha a ser processado inclusive criminalmente pelo crime de deixar de cumprir a obrigação de relevante interesse ambiental. Não é só o Estado que tem que zelar pelo meio ambiente. Nós, cidadãos, também devemos fazê-lo. O trabalho do MP com a Corsã e as prefeituras buscou evitar a notificação e conscientizar pela adesão. O secretário de governo de Gravataí conta que a tarefa de porta em porta não foi fácil. O cidadão já construiu a casa dele tem todo um pátio com cimento com lajota a rede de esgoto hoje ele vai para uma fossa e um sumidoro no fundo do pátio normalmente tu tem que reverter toda essa lógica tem que abrir tudo isso virar a canalização para a frente da casa e ligar. Então normalmente ele tem que fazer um investimento não só em cano mas em desmanchar este pátio esta garagem atravessar por exemplo o pátio todo para fazer a ligação. Então também é dispendioso isso para o cidadão. Com subsídios de custo zero para a população de baixa renda e de até 90% para os demais moradores a mobilização garantiu mais 5 mil ligações em Gravataí e 3 mil e 500 em Cachoeirinha somando mais de 40 mil residências. Mas é só olhar na calçada para ver que nem todas as casas fizeram a ligação. Nas duas cidades o Ministério Público está notificando esses cidadãos. Nós vamos continuar com esse tipo de trabalho tentando o diálogo os consensos e se isso não for possível vamos aos instrumentos mais fortes que nós temos que é a ação. Mas a ação é sempre o último recurso porque a gente prefere e acha mais efetivo sempre essas soluções consertadas. O Proguaíba não existe mais como programa de investimento de saneamento no Estado mas deixou aprendizados e indicações. A partir do momento que o governo federal assume a sua parte de forma mais decisiva no processo eu entendo que a busca de um financiamento externo não se faz necessário como o Proguaíba. O que precisa é continuar tendo ações organizadas por bacia hidrográfica que eu acho que esse é o grande saldo positivo que o Proguaíba nos deixou. Pela primeira vez ele apresentou a proposta de uma gestão integrada dos recursos naturais. O governo do Estado precisa evoluir criar as agências de bacia das nossas regiões hidrográficas para integrar todos os estudos todos os trabalhos técnicos e subsidiar os comitês de bacia. A falha do Proguaíba que também foi a de redes instaladas na capital agora começa a ser evitada. Dona Marilena só precisou de um bem essencial ligado para mudar para a casa nova na Restinga. Logo que veio a água eu vim embora para cá. Como eu pagava aluguel eu digo não eu tenho que me livrar do aluguel. Só que agora toda nova construção na capital que solicita a ligação de água automaticamente é obrigada a fazer a ligação do esgoto se na rua tiver rede local. Trabalho de presente evitando um erro futuro e também um trabalho de passado vistoriando as casas largando corante na instalação local da casa para ver onde vai o esgoto. O próprio DMAI que contrata a empresa para abrir o buraco instalar o coletor individual e deixar a rua novamente em dia. O custo é subsidiado para o morador. Hoje a ligação de esgoto para o morador custa 213 reais pode ser parcelado esse valor mas para o DMAI ela custa mais de mil reais dependendo da situação se tem pavimento da profundidade da rede do comprimento dessa ligação. Dona Marilena vai receber a parcela e a taxa do esgoto que representa 80% do valor do gasto com a água na primeira conta. Para ela esse é um custo que vem com um grande benefício coletivo. E como é que é saber que tu está colaborando para que daqui a alguns anos no futuro o Guaíba esteja mais limpo e na aposentadoria talvez dê para dar uns mergulhinhos. Ah, com certeza. Nossa, só de saber que a gente está fazendo isso e que amanhã no futuro os meus netos de repente vão poder tomar banho no Guaíba lá vai ser maravilhoso. É cada um fazendo a sua parte. Cada um fazendo a sua parte. Em Porto Alegre e no Estado o salto no saneamento básico gaúcho passando de 15 para 30% de esgoto tratado em média vai depender desse esforço conjunto. O percentual de cada obra é um programa de mobilização socioambiental. Então todas as pessoas que são beneficiadas e que serão beneficiadas pelas obras elas saberão exatamente o que está acontecendo qual a importância e qual o seu papel naquela obra. É que nem andar no trânsito é que nem todas as coisas facetas da vida social é seu compromisso com a qualidade de vida de todo mundo. Nós não pagamos pela água a água em si ela é gratuita nós pagamos o tratamento e a distribuição e evidentemente que se há um manancial mais poluído os custos com o tratamento serão maiores. O bom da poluição orgânica que vem da população é que ela é facilmente recuperável se tu retirar ela o rio com uma constante renovação da água da chuva que é mais ou menos limpa ele se recupera relativamente rápido. Se nós não fizermos a nossa parte certamente nós estamos condenando as futuras gerações a não terem direito ao que eu já tenho hoje. O apelo principal é de que a sociedade participe desse processo que eu não precise ser obrigado a ligar o meu tratamento de esgoto a uma rede pública mas sim que eu faça isso com a preocupação de estar contribuindo com a melhoria da qualidade do rio do rio do rio do rio Legenda Adriana Zanotto